E aí gente, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês uma coisa que todo mundo me pergunta Qual a cor do meu cabelo? E ao mesmo tempo que eu vou estar resenhando a tinta Eu vou estar contando os meus cuidados pré e pós coloração também Porque isso é uma pergunta que eu recebo muito também, o que eu faço para o meu cabelo não ressecar E se meu cabelo resseca? E também tem outra pergunta que eu recebo muito, muito mesmo Que é como eu faço para manter a cor do cabelo Então todas as questões em relação a coloração, a marca, durabilidade De tratamento, tudo que eu faço para manter essa cor, eu vou contar aqui nesse vídeo A cor que eu uso é essa aqui Espero que estejam vendo Chama Provocante 6646 da Beauty Color Da linha de vermelhos infalíveis Nessa embalagem, além da emulsão reveladora, da bisnague de coloração, do par de luvas Daquele meio que manualzinho de instrução Como fazer, né Essa coloração, ela vem com um creme de hidratação pós coloração Da hidratação profunda E o intensificador de brilho Que é um... Eu tenho formato de gotinha, que é tipo um olhinho Toda essa linha de vermelhos infalíveis possui a tecnologia Color Block Eu tô meio travada, o que que tá acontecendo? E essa tecnologia serve para ajudar a fixar a cor e manter os pigmentos aprisionados aos fios do cabelo Dessa forma mantendo a cor mais radiante e durando por mais tempo Nesse sistema tem arginina, possui proteção UV e antioxidante O que que são essas três coisinhas? A arginina serve para reforçar a fibra capilar e manter a coloração dos fios A proteção UV, como o próprio nome já diz, serve para proteger de raios ultravioleta E o antioxidante vai proteger os pigmentos de substâncias que podem vir a fazer o teu cabelo desbotar Agora eu vou contar pra vocês como é que eu faço pro meu cabelo não ressecar durante a coloração Primeiro, porque essa tinta não resseca muito o meu cabelo Não sei se é porque eu faço cronograma, não sei se é porque eu cuido direitinho E também aqui no manualzinho já te explica e não recomenda que tu aplique a tinta no teu cabelo se ele tá ressecado E assim, antes de fazer a coloração, antes de aplicar a tinta no meu cabelo Eu procuro fazer uma aumentação, tipo uns dois dias antes, seguindo meu cronograma Dia de nutrição eu penso, daqui dois dias eu posso pintar meu cabelo Isso é o que eu faço antes, mas o que que eu faço depois de colorir o cabelo pra ele não ficar ressecado? Olha, eu vou dizer pra vocês que eu não preciso fazer muita coisa, por quê? Esse creme de hidratação que vem no sachezinho assim, ele é muito potente Já pensei em reclamar com o Biccose que eu quero esse creme de hidratação de potão, porque é muito bom Pra completar esse tratamento, eu uso o intensificador de brilho, o olhinho, que eu não tenho Eu queria ter tudo pra mostrar pra vocês, mas eu joguei tudo fora, foi mal Tem até uma foto que eu postei no Instagram, que vocês podem ver que foi do mesmo dia que eu pintei o cabelo Meu cabelo não tá ressecado, não tem nada de ressecado Meu Instagram tá aqui na descrição, me sigam lá que tem muita informação legal Agora eu quero contar pra vocês a minha experiência sobre cabelo vermelho Porque assim, foram muitas, muitas tentativas até encontrar a cor certinha, a cor que ficasse perfeita em mim E que não fosse aquele vermelho que ficasse vermelho só no sol e aí tu entra pra dentro de casa e teu cabelo fica super escuro e não parece nada vermelho Como eu disse, foram inúmeras tentativas, várias marcas, várias tonalidades e nenhuma me agradava Teve até o caso de uma marca que fez meu cabelo cair muito, muito menos que eu tive que cortar ele curto assim E era muito triste assim, porque quando eu ia postar uma foto, eu tentava editar ela de todo jeito que meu cabelo ficava vermelho de verdade E nunca ficava vermelho Mas aí, eis que surge na minha vida A Beauty Color de seus vermelhos infalíveis Quando eu vi essa linha de tinta na Parmata, eu fiquei louca, meu Deus, eu preciso E aí tinha aquelas várias tonalidades e eu tava meio em dúvida qual que eu vou levar, qual que eu quero pintar meu cabelo Mas aí eu escolhi o Chama Provocante, porque eu fiquei encantada Foi a Mor a primeira aplicação, sinceramente, não foi nem a primeira vez, foi a primeira aplicação Assim que eu tirei a tinta do meu cabelo, eu fiquei encantada Porque a primeira coisa que eu faço quando eu pinto o cabelo é levantar a toalha aqui, ó Depois de retirar a tinta e ver se a minha raiz tá vermelha Tava de verdade dessa que eu fiquei Bebeeees E outra coisa, sobre a durabilidade da tinta Ela dura até dois meses no meu cabelo, assim, sem desbotar muito E eu não faço nada Eu não uso tonalizante, eu não uso matizador, nada Faz um ano que eu uso a tinta e não uso o matizador e fico dois meses sem pintar e meu cabelo continua vermelho Então foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele super like pra mim e se inscrever aqui embaixo também, que isso é muito importante Ativem o sininho pra receber os próximos vídeos E confira minhas redes sociais com todos os vídeos Só tem página de Facebook, tem blog, tem Instagram E eu vou ficar muito feliz se vocês me acompanharem Beijo Tchau